O segundo jogo desta primeira fase do Campeonato Digital da 2ª Divisão, vitória por 54-40, faz-me um resumo deste jogo. Eu acho que neste jogo fomos fortes principalmente a nível defensivo. Acho que um fator determinante foi conseguirmos ter atingido uma vantagem logo no primeiro período, que depois conseguimos manter durante o resto do jogo e acho que isso foi determinante nesta vitória. Jogámos com uma equipa e isso também é muito importante. Acima de tudo, acho que foi muito essencial o trabalho nos treinos. Durante vários, mais de um mês até, não tivemos jogos oficiais e ainda assim os atletas vieram sempre aos treinos, nunca faltaram, a grande maioria, e isso é muito importante para se construir um bom jogo. E agora, a 2ª vitória, rumo ao objetivo, que é, penso, estar na Final 4, achas que estão bem lançados, a equipa está bem lançada para ficar nos dois primeiros lugares do grupo? Sim, sem dúvida, 2 jogos, 2 vitórias, já ganhamos ao Penafiel fora, e portanto acho que estamos bem lançados para atingir a Final 4, que é o nosso grande objetivo neste momento. André, a vitória por 14 pontos contra o Felgueiras, tiveram sempre, penso que a vitória nunca está bem em causa, mas nunca conseguiram distanciar-se, assim, por 20 pontos no marcador. O que é que achas que, como é que resumes este jogo? Para mim, tivemos bem defensivamente, mas no ataque falhou talvez eficácia de lançamento, apesar das situações que tivemos para lançar, falhamos em muitas situações também, apesar de, mesmo assim, também estivemos bem na troca de bolas, jogámos como equipa, e também fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver nos treinos, temos vindo todos e temos trocado bem a bola, jogar em equipa, pensar no bem coletivo e não no bem individual, e isso mostrou-se no jogo, apesar de eficácia de lançamentos não ter sido a melhor. E no balneário a equipa está confiante para chegar à fase final da 2ª divisão digital? Penso que sim, se continuarmos a trabalhar como temos vindo a trabalhar, vai ser possível, pelo menos, chegar a esse objetivo, temos de trabalhar da mesma forma e melhor, e estamos nesse caminho, vamos bem encaminhados. Bruno, depois da equipa sub-18 ter estado quase 50 dias sem qualquer competição, apenas com jogos amigáveis, a 1º jogo foi uma vitória tangencial, por apenas 1 ponto, esta vitória por 14 pontos serve para dar mais confiança à equipa? Sim, serve, principalmente porque no 1º jogo estivemos muito mal na 1ª parte, e coisa que não tem acontecido nos treinos, estivemos individualistas, não fomos equipa, e notou-se um bocado a falta de ritmo de jogo, e tivemos muito tempo parados. Hoje já foi bem diferente, defendemos muito bem, só permitimos 40 pontos, só sofremos 40 pontos, e deu para rodar a equipa toda, tivemos sempre à frente do marcador, e acho que foi uma boa vitória, principalmente para fortalecer o grupo, porque depois temos ganho só por um ponto, ao Penafiel, em que eu tive de me chatear com eles, para eles mudarem da atitude, e que felizmente mudaram na 2ª parte, que nos permitiu ganhar o jogo. Neste jogo, acho que desde o início, entramos com uma atitude francamente positiva, e que nos permitiu rodar a equipa, fez com que jogassem todos, e acho que correu muito bem, tirando a eficácia de lançamentos, e os lances livres, que se nós téssemos metido metade dos lances livres que falhámos, tínhamos ganho por mais de 20 pontos neste jogo. Relativamente aos objetivos neste momento, para o resto de pouco falta da época, com duas vitórias, a equipa está bem lançada para ficar nos dois primeiros lugares do grupo? Sim, penso que sim, acho que agora o nosso jogo mais difícil será com o Alfinense, acho que nós e o Alfinense vamos discutir o primeiro lugar, e com estas duas vitórias acho que garantimos praticamente, não garantimos nada, mas acho que estamos bem encaminhados para nos qualificámos para a Final Four. E para acabar, queres deixar uma mensagem aos seus atletas? Antes mais, quero deixar, quero lhes agradecer, tivemos 50 e muitos dias sem jogos, e tivemos atletas que faltaram a um, dois treinos, e por isso eles têm estado muito bem nos treinos, têm sido amigos, têm cumprido, têm trabalhado como eu já não trabalhava com atletas, pelo menos há dois, três anos, nesse aspecto eu tenho que lhes dar os meus parabéns, têm sido pessoas excepcionais, a nível de treino não falham, tudo o que eu lhes peço eles fazem, de vez em quando, normal, tenho que me chatear com eles, mas de resto não tenho nada a apontar, são miúdos impecáveis, e espero que consigamos trazer, fazer uma coisa engraçada agora na segunda divisão.